Você já ouviu falar em economia criativa e em turismo criativo? O Ceará tem muito potencial nessa área. São ideias que podem atrair mais visitantes, aumentar os lucros e a satisfação dos turistas. Está na hora do quadro Partiu Empreender. Muito mais do que visitar ou conhecer, mas experimentar atividades próprias de uma região é a proposta do turismo criativo. Enquanto estado com forte apelo turístico, no Ceará o conceito tem ganhado força. O assunto foi objeto de uma mesa de debates promovida pelo Conselho de Turismo e Hospitalidade da Fé Comércio e SEBRAE. A gente ouviu falar em turismo criativo, em economia criativa, em cidade design. E de onde vêm esses termos? Para que eles servem? Para que você conceitua atividades e práticas e tendências? Para que você possa organizar aquela atividade? O turista criativo é aquele que participa de atividades, em especial atividades de cultura local, como participar da elaboração de determinado prato de uma culinária local, participar de uma visita a uma fazenda de rosas, ter uma experiência numa comunidade indígena, numa dança. Presentes ao evento, as Secretarias de Turismo e Cultura do Estado destacaram as potencialidades e o caráter inovador do turismo criativo. Muitas vezes o pescador é realmente visto apenas como aquela pessoa que vai ao mar, pega realmente frutos e traz realmente para o restaurante. Não, não é isso. Através daquilo ali a gente consegue fazer, por exemplo, um mergulho, a gente faz o caminho realmente até lá, faz realmente um mergulho. Ou não, a gente conta a história, porque cultura também é isso, é criar o imaginário. As pessoas viajam de um canto do outro para o mundo, para conhecer as belezas naturais, as belezas que existem nos ambientes, o Ceará mesmo é muito conhecido por seu litoral, por suas praias, mas a cultura, as manifestações culturais, os museus, os equipamentos culturais são enormes atrativos, também que garantem, por exemplo, a ampliação da permanência, que garantem a diversificação do tipo de turismo. O turismo criativo é um dos segmentos da chamada economia criativa, responsável por 2,5% do PIB do Ceará e pela geração de mais de 21 mil empregos aqui no Estado, segundo estudo feito em 2020 pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O setor de hotéis vê com otimismo a expansão do turismo criativo no Ceará, que pode contribuir tanto para a atração de novos turistas, quanto para o retorno de quem passou pelo Estado. Você colhe um futuro melhor a partir da hora que todas as pessoas que saiam do nosso destino saiam encantados com todas as experiências que eles tiveram em todos os equipamentos do qual eles visitaram, sejam eles, como falei, o hotel onde ele está, a barraca que ele foi, o restaurante que ele foi, os passeios que ele fez. Música 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 Música